Olá, meu nome é Edivão Oliveira, tenho um sonho de ser um músico e quero pedir uma oportunidade e um apoio da Massa Nery e do José Abidon para me dar essa oportunidade de chegar para televisão, chegar em qualquer programa de televisão e realizar meu sonho, que eu tenho desde 12 anos de idade. Quero contar a história para o Brasil e mostrar o meu talento, sou catador, músico e tento chegar até lá. Estou aqui nessa batalha e tento chegar sempre na luta. Quero conhecer também o cantor Pablo Guarrocha, mostrar o meu talento e cantar um pedacinho junto com ele e mostrar para esse Brasil o meu trabalho, o meu talento e para qualquer programa de televisão. Eu vou mandar um pouco aqui da música de Pablo Guarrocha e da sua prensa, bem assim. Me enganou todo esse tempo, eu jurando que era eu, o dono do seu coração Me traia na minha cara, mas quem ama nunca vê, foi o último a saber Te dei amor, eu fui fiel, você com o outro em um motel Aí me fez perder o chão, foi traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, senha da minha casa Coração de osso Quero pedir essa oportunidade aí, um apoio da divulgadora do Brasil, Márcia Neres e do José Abidon, para me dar essa oportunidade para me chegar até um programa de televisão Muito obrigado